Para quem não sabe, a Tree, ou TRI, é a marca de luxo da Kbeir. É uma marca que sempre traz fones com um requinte maior tanto na construção quanto na sonoridade também. E o mais novo lançamento da marca é o Tree Kai. É um fone que custa cerca de R$430 e que foi feito em parceria com o youtuber audiófilo Bad Boy Havaiano. E pelo jeito a marca não seguiu o mesmo caminho que ela vinha seguindo nos seus fones lançados anteriormente. E eu estou falando do unboxing. Olha só essa caixinha, que simplesinha, uma caixinha totalmente diferente dos outros fones da TRI, ou TRI. Mas calma aí que isso tem uma explicação e depois da vinheta eu falo tudo sobre o Kai para você. Salve, pintores de caixas, tudo beleza? Sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não for inscrito aqui do canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho para não perder nada. Siga o Cut também lá no Instagram, que assim você me ajuda demais. E se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, considere se tornar um membro. É só clicar nesse botão embaixo do player também, que além de ter acesso antecipado aos vídeos, você concorre a um brindezinho mensal. Agora bora para o unboxing. A caixa é essa bem pequena, é tipo luva, toda azul, com uma arte que lembra muitas águas do mar do Havaí. E antes das reclamações, existe um porquê dessa caixa estar tão enxuta. Para esse lançamento, a marca fez uma parceria com o YouTuber, o HBB, o Bad Boy Havaiano. E além disso, ela levou em consideração o feedback dos clientes dela. Tanto para a sonoridade, quanto em relação à caixa. Diz, segundo a marca, que isso aqui, essa diminuição do tamanho da caixa, foi um pedido dos clientes. Puxando para um lado mais consciente com o meio ambiente, gerando menos lixo, tanto na produção quanto no pós, né? Depois da venda que muita gente joga fora. E mais uma notícia ruim, para quem gosta de um unboxing muito robusto, né? Nós não teremos mais aquele unboxing tradicional da Tree, tá? De agora para frente, segundo a marca, todos vão ser nesse padrão. Mas parabéns à marca que tem esse pensamento, essa consciência ecológica. Na frente, temos o logo da marca e do YouTuber e o nome dos fones. E atrás, dados técnicos. Tirando a luva, temos uma caixinha toda branca e bem simples. O papel tem uma leve textura. Abrindo ela, temos uma tampinha com o nome do bandelo dos fones. É o mesmo tipo de papel da caixa. Embaixo dela, temos a bag de transporte com tudo dentro. Embaixo da bag, o manual de instruções. A bag é de couro e idêntica às que vem em tantos outros modelos da marca. Rígida, costuras aparentes, tampa magnética e a veludada por dentro. Dentro dela, temos mais cinco pares de airtips. Todas brancas com diferença de altura e também no furo interno. O que vai te dar uma leve diferença na entrega sonora, tá? Tanto por conta da inserção no seu canal auditivo, quanto pelo tamanho do furo interno. Isso pode trazer mais graves ou tirar um pouco dos graves, dá mais evidência aos médios e agudos. Então depende do interior dessas ponteiras. Temos também um paninho para ajudar na limpeza, assim como essa escova. O cabo é de quatro vias de cobre banhada prata. É um cabo bem feito, bem maleável, com um ótimo caimento. A interface é de dois pinos de 0.78mm. O plate da interface divisor e plate do conector são de metal. Ele não tem slider, se isso for algo importante para você. Temos também uma fita de velcro para ajudar na hora de armazenar. Os fones são inteiros em metal e extremamente lindos. Faceplate inspirado no Havaí. Na praia mais especificamente. Areia e mar. É tudo de metal e ficou muito top mesmo. Acabamento padrão 3. Na lateral, a interface e um furo de respiro para o driver. Na parte de baixo do corpo, mais um furo. A ponteira tem tamanho levemente avantajado, com filtro de metal. O formato dos fones segue o padrão universal. Eles são muito leves e com esse formato dão um encaixe perfeito e muito confortável. A vedação também é ótima, mas claro que depende muito das airtips que você está usando. Então nem sempre as airtips que vêm no conjunto vão ser as ideais para você. De repente você precisa de airtips de outro fone, de outra marca, tá? Então teste aí para você ter o melhor resultado possível. Dentro dele nós temos um driver dinâmico de 9.8mm. Com membrana DLC que já está na terceira geração, segunda marca. Eles têm boa sensibilidade, o que vai nos entregar um volume muito bom. Toca alto e até com folga. Você não precisa utilizar no volume 100%, no máximo ali. A tonalidade dos fones é bem clara e limpa. Sub são bons, tá? São bem fortes, com bom impacto também. E os graves seguem a mesma linha, tem ótima presença ali, um punch muito bom. O corpo também é bem volumoso. E o mais interessante é que eles são muito rápidos e definidos. Então é um driver que consegue se adaptar à música. Consegue entregar rápido quando precisa. E na sonoridade mais lenta também tem aquela extensão, aquele corpo que demora mais para acabar. Os médios são muito bons e são o destaque do fone, tá? São bem arejados e são muito, eu diria, no lugar. São muito corretos. E com definição e textura também muito boas. E essa definição e textura não se aplicam somente a esses médios. Na verdade, todo o espectro de frequências ali do fone tem essa qualidade, né? Essa textura, um aspecto de definição que a gente consegue escutar muito bem. Isso é bem legal nesse fone. As vozes somam muito bem, principalmente as masculinas, tá? Elas ficam bem presentes, bem naturais. Elas vêm bem... As vozes são apresentadas bem de frente. Você tem o destaque realmente, o recorte das vozes é algo que é bastante legal. Nas femininas, que às vezes podem soar um pouco estranhas. Pelo fone dar uma ênfase bem grande nesses médios, médio-agudos ali, talvez as femininas, quando mais estridentes, possam subir demais e ficar muito claras, tá? Não chega a estourar nada disso, mas você percebe algo mais artificial. Os agudos são levemente claros ali, um pouco mais claros que esses médios, tá? Não chegam também a passar do ponto, mas eles têm seus picos. Em alguns momentos você percebe que quer dar uma desandada, mas não desando. Fica, na verdade, uma sonoridade que é bem clara e eu acho que isso ajuda na questão da definição também. Porque mesmo com esses picos, que de vez em quando acontecem, esses agudos soam bem suaves, bem gostosos de escutar. Então, eventualmente, nós temos uma levantada maior, mas em quase todo o tempo eles trabalham de maneira mais suave. É um fone que é bom em timbre, tá? Ele tem uma sonoridade mais... um pouquinho mais quente ali, um pouco mais energética. Mas ele é bem interessante. Tem o nível de detalhamento e textura que tá um pouco acima da média, pelo valor dele ali. Realmente se encaixa muito bem. E esse detalhamento das músicas, eles saltam muito... É bem visível, é bem nítido, na verdade, assim. Bem audível, né? Inclusive micro detalhes. Tanto em médio graves, até chegando nos agudos mais altos ali, a gente consegue perceber bastante detalhamento da música. Quer dizer que tem uma boa extensão e mostra bastante coisa do que foi gravado ou quase tudo. E esses agudos que estão um pouquinho mais destacados, eles ajudam nessa questão do detalhamento como... Esse fone, ele tem uma divisão de frequência que é muito boa, então você consegue ter esse recorte muito bom. Um posicionamento de palco muito interessante também. Então, isso ajuda. Quando a gente tem um fone com agudos e médio agudos ali um pouco mais destacados, ajuda você a perceber esse nível de detalhamento. Realmente o driver tem esse refinamento, tá? É um driver que trabalha muito bem, com velocidade, tem detalhamento muito bom, consegue renderizar tudo muito bem. De fato, ele segue um padrão da TRI, né? Com o dedo do HBB, na questão da afinação, do tuning do fone, tá? Que é algo mais particular do que ele gosta. E eu gostei também, eu achei que ficou muito interessante. Muito bem implementado, eu diria. O link, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo na descrição caso você queira comprar. Mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e... Tchau! 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 Tchau, tchau.